Então galera, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês aí uma coisa muito bacana e muito importante, né? O rapaz aí, vocês vão ver o vídeo aí no final aí, eu nunca conversei com ele, ele arrumou meu contato aí, ele me chamou pra me mostrar, né? Que ele teve êxito, que ele tentou em outros canais, não conseguiu, né? E assim, rapaziada, que sirva aí de espelho pra vocês aí esse rapaz aí, não desistir jamais, né? Porque eu acho que todo mundo é capaz, sabe? De alcançar seu objetivo, não é só na choca não, é no contexto da vida em geral e graças a Deus eu não sabia, né? Que nem eu falo aí direto, que o meu canal ia tomar essa proporção tão grande e tão legal, sabe? É por mais que eu não tenha, assim, muitos inscritos, às vezes a galera deixa de deixar o like, eu fico muito triste, sabe? Porque da mesma forma que você tem um sonho aí, eu tô aqui desse lado aqui tentando realizar seu sonho aí do outro lado e às vezes você deixando seu like, me ajudando, você estará realizando um sonho meu. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Beleza, hein? Sou Romeu de Guarulhos, acompanho os vídeos do Dinei, ele não me conhece, mas eu passei a conhecer o Dinei pelos vídeos, né? Eu sempre tive vontade de tirar filhote de picharro ou trinca-ferro, né? E eu vi muitos vídeos, muitos vídeos de pessoas, cara, que explica muito bem. Mas olhando os vídeos do Dinei, eu vi que pela transparência dele, né? Que tem muitos que escondem ainda alguma dica, né? E o Dinei não, o Dinei ele é mais transparente, ele ensina passo a passo. E eu vi que é possível, né? Mais possível, né? Pelas dicas dele, o manejo dele, vi que é mais possível tirar filhote de picharro. Aí, eu nos comentários, eu sempre falei pra ele que um dia ia tirar meus filhotes de trinca-ferro. E ele, mesmo assim, pensando positivo, falou, nossa, um dia você vai tirar sim, você vai ver, você vai me dizer que você tirou seus primeiros filhotes de pichar. E tô aqui, ó, com dois filhotão ali, graças à ajuda do Dinei, né? O manejo dele, a transparência dele. E seguindo os vídeos dele, qualquer um é capaz de tirar até filhote urubu. Né? Obrigado, Dinei, pela dica. Valeu mesmo aí. Tô aqui, ó. Ó, dois filhotão aí. E sem a sua ajuda, Dinei, não seria possível, meu. Meus dois filhotos, primeiro filhotos de picharro, né? Com a sua ajuda aí, graças a Deus. Tá aqui, já anilhei, já. E é isso aí. Muito obrigado aí pelas dicas aí, pela... Pela sua transparência aí. Valeu, amigão. Gratidão, Dinei, manejo e criação. Nós contamos com você. Vocês podem me perguntar que eu vou esclarecer. O manejo aqui é sério e não tem caô. Se você não é inscrito, então escreva, por favor. Os ADMs na união, eles podem te ajudar. E vou fazer de tudo pra esse grupo preservar. Esse grupo aqui é diferenciado. Você tira os seus filhotes, não precisa pôr pra caro. Quem desacredita? Estão todos enganados. No fim da temporada, nós mostramos o resultado. Pra chocar os nossos trinta, nós já temos na consciência. Ele já passou o manejo, é tempo e paciência. Regumes, fruta e tenebre, não pode faltar. Pras fêmeas entender, que pode aprontar. Pode mandar um vídeo, pra mim observar. Se depender de mim, as suas fêmeas vão chocar. Coração do dono, começa a disparar. Quando a fêmea pede galho, manda a brasa, vai galar. Passam três ou quatro dias, elas vão botar. Vai deitar no choco, treze dias vão passar. Eles vão nascer, papai e mamão. Pra eles crescerem, papai e mamão. Pra eles crescerem, esse grupo foi criado. Pra ensinar e aprender, pra chocar as nossas aves. Nós contamos com você. Dinei, manejo e criação. Força, foco e fé. DJ Ronaldo RS, é nóis que dá.